Um dentista de 67 anos morreu depois de cair no fosso de um elevador de carros dentro de um prédio em Rio Preto. O acidente foi no começo da tarde de hoje na região central da cidade. O estacionamento fica nesse prédio, no centro de Rio Preto. Aqui os carros são levados aos andares por meio de um elevador. Este advogado estava no local no momento do acidente e viu quando o homem de 67 anos caiu dentro do fosso. Ele adentra no lugar, dá uma parada na moto dele, engata uma marcha reduzida mais devagarzinho e foi vindo. Só se atentou por quando o pneu da moto da frente dele, começou, já entrou no vão, já encaixou no vão assim. Aí ele assustou, tentou frear, caiu de vez, a moto fez uma projeção, ele cai e a moto cai em cima dele. Segundo o tenente da Polícia Militar, será investigado se houve alguma falha por parte do estacionamento que possa ter contribuído para o acidente. Nós ainda não vimos como que funciona isso daí, mas provavelmente tem que ter alguma coisa que impeça a pessoa de chegar até ali quando não está lá. O advogado do condomínio disse que nenhum motorista está autorizado a estacionar o veículo sozinho, já que o local possui manobristas. A orientação que é dada para todos os usuários, condôminos ou não, é no sentido de que aguarde o manobrista. Se ele o fez, aí nós vamos avaliar, claro, nós estamos analisando para ver as respectivas responsabilidades. E olha só, Ernesto Yutaka Kuni, de 67 anos, chegou a ser encaminhado para o Patangará, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O advogado do condomínio disse que dará toda a assistência à família.